E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um rolê noturno de corvete. Mano, rolê raiz aqui do canal, que é mais antigo, já viu vários vídeos meus de causar a noite. E hoje a gente vai fazer isso de corvetão. Moleque, é a primeira vez, eu acho, aqui no canal que a gente sai, aqui em Londrina, na minha cidade, pra filmar a reação do povo na rua, porque o corvetão realmente chama muito a atenção, tá ligado? Chama muito a atenção, o negócio para tudo. Aí o brabo, ó, tá aqui, tá aqui, o maluco doido. Vamos dar uma ligadinha aqui, ó, já ligou na chave, tá ligado? Uia, rapaz. Dá aquela esquentada já no motor, né? Porque hoje ainda vai causar aqui, ainda vai causar demais, tá ligado? Da mãe, da freia do carro, mano. O que vocês acham de chegar na porta da balada, com o bichão? Hã? Ué, isso é coisa de louco, tá ligado? Isso é coisa de louco, ó. Vamos entrar aqui. Aí, ó. Já vai ligando tudo os negocera. Ih, meu Jesus amado. Carguei. Nojo, tá ligado? Nojo, mano. Ligando tudo aí. Na hora que eu ligar tudo, eu desliguei. Ficou muito ruim, tá ligado? Ficou muito ruim. Ô, rapaziada. Deixar ele esquentar, tá ligado? Não precisa ir roler. Mas lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, tá ligado? E vamos colocar uma metinha aqui de like, tá ligado? Se esse vídeo aqui pegar 100 mil likes, eu vou tentar fazer um desafio na porta da balada, com o Corvette. Aí, o negócio vai ficar louco, tá ligado? O negócio vai ficar doido de verdade. Já vamos começar na porta da balada aqui o vídeo. Mano, eu tô achando que deve estar um pouco cedo, tá ligado? Mas, o negócio aqui hoje tem iPhone negativo. E nós vamos passar na frente de Corvette. Pensa. Pensa, vai passar na frente de Corvette. Ué, eu não encontro aqui. Polizinho no turno, vocês sabem, né? Polizinho no turno, é coisa de louco. A navarra indo, encontrando as coisas aí no mirar-rua. E vendo o que que nós encontramos, né? Meu Deus do céu. Ah, o Canta pideu sozinho, né? Aí quebra nossas pernas, né? Aí quebra nossas pernas. Será que tá funcionando? Ah, vamos ver. Aí, aí, aí. Olha o louco da cabeça. Olha o louco da cabeça. Aí sim. Moleque. Não, em busca do fluxo, tá ligado? Em busca do fluxo, o quê? Corvette dele, né? Olha o moleque aqui, o negócio aqui. Segura aí, ó. Difícil de segurar a câmera. É, moleque. Mano, procurar aqui, ó. Um fluxozinho, tá ligado? Ah, ali pra frente não vai encontrar nada. Alguma coisa, tá ligado? Mas não encontra. Vamos ver. Vamos ouvir, não que você vai encontrar, tá ligado? Não, não vai dar pra gente pra retia, é gostoso, né? O negócio de chama-te nação, caramba. Só isso que é o problema, eu gosto de ser discreto, né? Nossa. Vai ser discreto, tá ligado? Ó. Se chamaram, hein, mano. O problema não tá passando de 30, tá ligado? Ó. Ele é bem macio também, né? Mas a impressão dele trabalha bem assim, tá ligado? Olha aqui, eu gosto da vista aqui, dessa bebida, hein, ó. Achei que parece Miami, tá ligado? Tá vindo um celto chutado ali em cima. Um pedaço normal de atrás. Ó, pegamos a minha visão aí, ó. Falei pra você que tinha um celto vindo chutado atrás, ó. Dando um rolê, dando um rolê. Dando um rolê, vamos. Rapaziada, um salve aí. Manda o Insta lá, dando a conversa. É nóis. Salve. Rapaziada, já tá, né? Descorretão, mano. Vocês já tão aí no Rodecraft, né? Pronto, é todo mundo aí. Muito misturado. Agora eu quero ver, vendo? Contrar um fluxo que tem, ó. As minas na frente, né, mano? Tá faltando, né? Contrar um fluxo assim, dando um negócio de... 300 dias de luta, dias de glória. Dias de luta, dias de glória. Gosta, hein? Gosta, hein? Calma, gente, parveteira. Tá faltando um fluxo pra aqui, hein? Sem negação aqui, tá? Tá fazendo barul, hein, filho? Não, gente, ele tá fazendo barul. É, dois. Mano, o Corvetão tá parando tudo aqui no rolê. Tá parando tudo, por favor. Nossa senhora, Roletou, filho. Você é doido, hein? Você é doido. Ah, por isso, porco. Aí, se o Leste não chegar em cinco minutos, seu dinheiro de volta. Seu dinheiro de volta. O risco de estar fulminante é um pouco alto. Agora você vai entrar, não sei. Você parou tudo ali ou não? Passar ali de novo. Passar ali de novo, hein? Passar ali de novo no negócio, hein? Ah, tem que passar ali de novo, hein? Não tem. Não teve um que molhou. Perfeito. Mano, tem gente que fala que não tem pra cair dentro, que não tem como cortar a gira. O carro é engatado, né? Fazer o quê? Mano, tem que dar outra passadinha ali, tá ligado? Mano, tem que dar uma passadinha ali. Perfeito. Passadinha ali. Tem que dar uma passadinha de novo aí, né? É bom. 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 É, é nóis! Não, baby, dá um gatinho, mano! Nossa! Temos que irmos, temos que irmos por aí! Vamos lá, descobriu! Hehehe, velho! Nossa, parou, tu te viado! Meu Deus, nossa! É nóis! Vamos! Pissado o negócio aqui, mano! Pissado, mano! Isso é louco, mano! Dá até vergonha, hein, mano! Dá até vergonha! Fica cheirar olhando, mano! Aquela aceleradinha de leve, né? Só não dá pra dar uma esticadona aqui, né, mano? Esticadona tem que sair do anotona, mano! Aqui o negócio é causar! Isso é louco! Isso é louco, já fico, já dá até vergonha, mano! Tá ligado? Eu falei de ônibus é legal também, mas de Corvette é demais! É louco! 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 Então, ó! Já vamos deixar o like aí nesse vídeo! 100 mil likes, mano! 100 mil likes! A meta é de 100 mil! É louco! É like pra caceta louco! É louco! Não! Não tem o que! É louco! A gente vê onde se está! Serão! É louco! Não tem o que! E hoje em dia, mano, tem um monte por dar emprego, né? Um cara de bike, louco. De bike. Eu já entreguei a Marmitex de bike, tinha uns 15 anos, tá ligado? E se fosse preciso pra colocar a gasolina no XJ de novo e ir aproveitando e fazer, até mesmo. Não é louco. Ai, essa reduzida é um negócio, tá ligado? Essa reduzida é muito bonita, né? Sério? Rapaziada, mano, que rolê foi esse, mano? Esse rolê, além de ser o primeiro, eu acho que, mano, é um rolê que vai ser um dos melhores. Porque, sério, foi muito legal dar um rolê de Corvetão hoje à noite. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. E também eu quero avisar que eu ando postando muita coisa do carro lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Então, já corre no meu Instagram que tá aparecendo aqui agora aqui, ó. Já me segue lá, porque, mano, tem muito conteúdo saindo lá do Corvetão. Tem foto, tem vídeo, vou fazer o drift com ele, tem muita coisa. Bom, por hoje é só, eu vendo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima manhã nós. Valeu e fui!